Eu gosto dela, ela gosta de mim Eu penso nela, será que isso não vai te vir? Eu gosto dela, ela gosta de mim Eu penso nela, será que isso não vai te vir? Eu penso nela, será que isso não vai te vir? Eu penso nela, será que isso não vai te vir? Eu penso nela, será que isso não vai te vir? Legenda Adriana Zanotto